E sejam bem-vindos ao Afetos, Anderleine Carmela, estou aqui organizando os últimos preparativos para darmos início a nossa conversa com Afetos, hoje com a professora articulista do jornal está de direito, advogada na área de família, Renata Malta Vilas Boas e também Alitieri Jacobini Não posso errar o sobrenome, a gente tem a mania de, parece que a sonoridade é com B, mas é Jacobini Então, dois minutinhos, peço para vocês aproveitarem esse aviãozinho que tem, bem ao lado da linha de participação para vocês compartilharem aí, enquanto a gente se prepara aqui para a gente já chamar a professora Renata Malta Vilas Boas que tem a coluna sobre direito de família e sucessões no jornal Estado de Direito e que faz um trabalho já há alguns anos conosco, contribuindo na propagação do conhecimento jurídico e aproveitando que vocês estão me ouvindo, quem é professor, pesquisador, a gente seleciona os professores a serem escritores, para serem escritores, a gente faz uma análise do currículo a gente pede uma contribuição para poder manter ativa essas despesas que a gente tem todo mês com o estagiário para o trabalho poder acontecer e isso é o que tem nos dado autonomia, independência naquilo que a gente pensa a linha temática, os professores que estão conosco, eles têm uma linha de atuação que vai ao encontro do que o jornal prega já há quase 15 anos, na promoção da dignidade humana, na defesa dos direitos sociais nas garantias, nas nossas cláusulas pétreas então, já estou aqui, já estou aqui 99,9% pronta vou abrir a tela aqui para a gente fazer a leitura do que a gente tem hoje de assunto e hoje, até não conversei antes com a professora Renata Malta Vila-Boas mas nós faremos já o questionamento e lembrando que vocês podem fazer as participações aqui, de intervenções sugestões de perguntas para a professora Renata estou ligando a tela aqui do computador que está na minha frente boa noite Leandro, boa noite Ana, Edgar, Moreno Cláudio, Davoxica sejam todos muito bem-vindos então, vou fazer a chamada oficial, né conversas com afetos hoje, dia 12 de maio aqui de Porto Alegre mas as minhas convidadas não estão exatamente por aqui a Renata Malta Vila-Boas que é advogada na área de família e professora lá em Brasília hoje fala de lá e nós vamos conversar também com a Litieri Jacopini que, se não me engano, está em Viamão que é uma cidade até próxima daqui e que vai abordar questões recentes sobre a previdência social vou passar depois direitinho o objetivo que ela vem abordar e hoje pela tarde não conversei com a professora Renata Malta exatamente o que deixei o tema mais livre, né para a sugestão dela então, vocês vão ter aí com certeza receber da professora Renata novidades, inquietações nesse momento de pandemia e agradecendo a audiência de vocês Aretuza, Miria, Cecília vou chamar então de imediato a professora Renata professora Renata obrigada por estar conosco aqui no Conversas com Afetos e por escrever para o jornal hoje, saiu coluna no jornal falando sobre pensão, né Olá, boa noite a todos e a todas sim, hoje foi sobre possibilidade de exoneração da pensão para ex-cônjuge esse foi o tema do artigo para ex-cônjuge foi o tema e hoje eu me preparei para a gente falar no que muda e o que não muda com relação ao direito de família no Covid o nosso tema Covid nos apavora e a gente tem que aprender a conviver com ele então em questão de direito de família o que muda e o que não muda? Bom, a primeira coisa que não muda é a questão de pensão alimentícia o fato de a gente estar vivendo essa pandemia esse desemprego tudo isso aí a criança precisa continuar se alimentando então ela precisa continuar com isso não quer dizer que vá permanecer no mesmo patamar ou da mesma forma mas você não pode simplesmente falar bom, agora nós estamos vivendo a pandemia não vou mais pagar a pensão alimentícia então não pode então tem que continuar a pagar a pensão alimentícia e a gente vai analisar no caso concreto se houve alterações substanciais para falar em uma redução desses valores da pensão alimentícia então assim se eu tenho um pai que continua trabalhando ele não está desempregado não tem por que falar e mexer nesses valores porque continua no universo desse pagador a mesma coisa agora se ele está desempregado ou se houve uma redução dos valores que ele está recebendo que é uma possibilidade em razão da medida provisória que foi editada aí vai ter um impacto no pagamento dos alimentos mas eu vou ter que fazer uma análise concreta não pode simplesmente falar assim bom, mudou minha vida e agora então eu paro de pagar não tem que analisar caso a caso porque lente-se a criança precisa desses alimentos para a sua subsistência e não pode deixar a cargo de apenas um genitor os dois são responsáveis pela criança e sendo os dois responsáveis então eu preciso falar desses dois arcando com isso não apenas um claro que num contexto eu vou ver cada caso e ver quem tem mais condição de arcar e quem tem menos quem ganha mais quem ganha menos enfim, caso concreto então permanece pagando pensão alimentícia questão de regulamentação de visita eu tinha uma visita prevista numa sentença e agora eu estou vivendo covid isso mudou? aí a minha resposta é falar que sim mudou dentro desse nosso contexto de uma pandemia que essa criança não pode ficar indo de um lado para o outro da forma como ela fazia como a gente tinha essa liberdade para fazer principalmente nos estados em que tem uma incidência maior de casos já registrados documentados então essa criança não pode sair de um lado para o outro aí saltitante porque senão ela acaba sendo o vetor transmissor da doença então eu vou ter que repensar isso diante do caso concreto novamente vou analisar aquela família em si para ver como é que faz isso de repente suspender a visitação e lá na frente fazer uma recomposição desses dias posso fazer uma troca em vez de ser final de semana alternados mas fazer como se fosse período de férias 15 dias com um 15 dias com o outro é uma outra possibilidade lembrando do contexto dessa criança que família é essa se essa criança para ir de uma casa para o outro precisa pegar um ônibus um metrô não sei o que quanto mais difícil for ir chegar no lugar mais tempo tem que permanecer em um lugar para não ter que ficar fazendo essa troca e ter uma menor exposição dessa criança então eu tenho que pensar dessa forma sempre colocando a criança no centro não que eu vou romper as relações da criança com os seus pais mas eu vou ter que agora improvisar vai ter que ser de outro jeito então não tem mais o físico presente eu vou para o mundo virtual como a gente está fazendo agora antes a gente tinha as palestras as rodas de conversa tudo presencialmente e agora a gente está visualizando que eu tenho essa possibilidade de vir para o mundo virtual a gente peca em algumas coisas porque a gente gosta de abraçar gosta de beijar gosta de carinhar mas não é o momento e aí está todo mundo passando por isso não é só aquela criança então ela vai estar entendendo que não só ela mas todos os seus coleguinhas amigos enfim parentes estão passando pela mesma situação então é analisando caso a caso hoje a gente tem a possibilidade de ingressar com as ações no judiciário para poder rever isso o judiciário está funcionando não está funcionando na forma tradicional como nada é na forma tradicional mas assim ajuizamento de ação análise do juiz para conceder ou não conceder uma liminar tudo está acontecendo de forma diferente a gente está aprendendo tudo mas está acontecendo então assim existem algumas situações que a gente pode estar pensando em que nas relações familiares o covid veio e modificou muita coisa mas ao mesmo tempo ele tem que estabilizar algumas relações o fato de você estar em casa com o seu filho com essa filha você cria novos vínculos ou situações mais afetivas do que a gente na correria do dia a dia que a gente tinha até então porque agora está todo mundo dentro de casa está certo que ao mesmo tempo está todo mundo dentro de casa e que aí a gente tem as obrigações do trabalho as obrigações da casa as obrigações para o filho isso também gera um estresse muito grande então a gente precisa também mais demanda claro muito mais demanda que a gente tem agora do que se tinha antes então a gente tem que pensar nisso e dar uma desacelerada mesmo o mundo agora ele mudou de marcha a gente estava numa marcha super acelerada e agora a gente tem que voltar fazer uma coisa mais tranquila e saber fazer isso deixar essa família nessa sintonia na possibilidade que todos possam seguir uma tranquilidade maior a Cecília está rindo mas eu tenho certeza que na casa dela deve ser uma bagunça como na casa de todo mundo porque a gente comer tudo não é fácil e essa cobrança é uma cobrança primeiro que a gente faz com a gente que tem que ser tudo certinho como era antes a comida no horário a roupa passada eu dar conta de todos os meus prazos aquilo tudo que a gente fazia num ritmo eu agora tenho que interiorizar que não é mais bem assim mudou se está diferente eu tenho que aprender a fazer diferente e isso leva muito estresse muito desentendimento entre os casais porque agora a gente inclusive está descobrindo coisas do companheiro que a gente não sabia antes porque como a gente não estava vivenciando as 24 horas então tinha manias que a pessoa tinha e que ela aparecia no escritório no local de trabalho dela e que agora o local de trabalho dela está dentro de casa então assim imagina que você é uma pessoa extremamente organizada e a sua mesa de trabalho é aquela toda certinha em que tem lá o lugar para botar o lápis a caneta aquilo tudo milimetricamente arrumado e do seu companheiro ou companheira que é o oposto tudo bagunçado uma pessoa extremamente criativa que tem um monte de post-it cada um de uma cor tudo bagunçado então imagina que esses dois tem uma única mesa de trabalho para utilizar para poder fazer suas atividades conclusão não estou escutando música não Rafael mas é porque eu não gosto do ouvido porque um negocinho no ouvido me incomoda então o que acaba acontecendo esse casal ele vai ter que aprender a conviver nesse novo espaço vai ter que se redescobrir e muitos não estão conseguindo se redescobrir e dividir tarefas dividir as tarefas dos colégios nossa eu não tenho mais essa fase graças a Deus mas os meus colegas que estão passando por isso eu fico eu estou nessa então assim eu me lembro na época da parte da multiplicação que eu tinha que explicar para minha filha que em vez deles explicarem multiplicação na tabuada 20 vezes 2 é igual a 40 eles faziam uma tal de decomposição e era horrível então assim coitado desses casais que estão passando por isso então tem esse aspecto e aí está gerando muito estresse isso e nesse estresse eles não estão conseguindo se reestruturar se manter se aprender a se reconhecer e o número de divórcios está acontecendo está aumentando que a gente tem feito divórcios mesmo nessa época o número disso realmente está Renata ou é ou é ou porque está tudo vindo à tona está tudo vindo à tona o celular está mais perto dá desculpa para fugir de casa olha eu anjo sim que eu tenho dois tipos de divórcio que a gente está fazendo eu tenho um divórcio que é aquele que já vinha sinalizando que o casamento acabou mesmo e que as pessoas estavam se enrolando deixa um pouquinho para lá vamos ver que a coisa vai acontecer e assim dá preguiça divorciar então deixa a vida como está e que agora chegou um momento que um está olhando para a cara do outro e já não aguenta mais então é aquele casal que já estava se desgastado e que com o convite ou não teria o divórcio seria mais tempo ou menos tempo a gente faz muito consultoria preventiva para o término de casamento então às vezes a gente conversando com o cliente fala assim ele volta daqui a seis meses volta daqui a um ano pelo relato e assim o que eu falei que voltava daqui a um ano está voltando agora antecipando isso então isso eu percebi isso eu consegui mapear e tem esse divórcio do momento que agora não sei eu quero tipo eu quero sair de casa não posso sair de casa mas então se eu fizer uma coisa diferente tipo divorciar eu vou ter que sair de casa porque antes é uma casa para ficar e aí eu vou ter que ter todo um aparato novo enfim fazer um monte de coisa nova não é uma forma de se libertar então a gente tem percebido também que existe esse tipo de divórcio tanto é que eles ainda falam assim não a gente se divorcia mas a gente vai namorando então para que divorciar mas enfim então você consegue perceber ou ao menos eu consegui perceber essas duas formas de divórcio que tem acontecido não é está difícil está difícil e a questão essa questão dos 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 divórcios eles têm tido muito caso de violência junto têm recebido muitos relatos de violência assim nós estamos falando né para um público a professora Renata tem já um perfil particular não é defensora pública né então estou colocando no âmbito de uma família que tenha condições de pagar um advogado né como é que chega isso né porque a gente sabe que embora às vezes não seja uma agressão uma agressão física o que a sociedade não se dá muito não se dá conta nem mesmo as mulheres é essa violência psicológica né que de chamar a pessoa de louca dizer que na verdade a pessoa está traindo mas ela não não para não assumir ela diz até o final que não está com todas as evidências isso é não aumentou sim o índice de violência se antes eu tinha uma forma de válvula de escape dessa pessoa de ir para o bar beber né só chegar em casa depois e brigar ou chegou ela estava dormindo ainda em briga mas agora não assim eu não vou dizer que haja justificativa mas a pessoa quando quer né justificar por que que está o que que agrediu por que que bateu arranja justificativa e coisas assim destas né temperou demais feijão e aí você chega às violências de fato porque temperou demais feijão errou a mão ali no sal ou sei lá não pôs a folha de louro que ele queria para ser igual da mãe umas coisas assim então passou a ter um maior número de vou dizer desculpas para gerar a violência que antes eu não tinha o dia inteiro o convívio né então como agora eu tenho qualquer coisinha é uma desculpa como há o estresse que a pessoa está vivendo os dois estão vivendo o estresse da pandemia todos nós então aí tem esse estresse e como com qualquer coisa passa a ser essa válvula para justificar por que que está batendo por que que está descontando então acaba aumentando o número de violência a gente os dados da violência doméstica eles são dados que são subnotificados ou seja a violência doméstica existe muito mais do que os dados que a gente tem documentado mas aqui em Brasília agora com essa recente lei que a gente teve em que o condomínio na pessoa do seu síndico do representante né ele tem que também ele tem que ligar então também está aumentando não é que antes não existia violência agora é que eu tenho a denúncia dos outros então é agora tem que meter tem que meter a mão no problema exatamente é isso aí eu cresci ouvindo que briga de marido mulher ninguém mede a mulher tá então e aí depois da lei Maria da Penha isso caiu por terra mas no início da lei Maria da Penha tinha esse entendimento que não tinha porque o vizinho ou uma terceira pessoa se manifestar sobre isso e agora o entendimento é que vizinhos porteiros síndico todo mundo tem que se manifestar sobre isso então houve até uma modificação do entendimento da própria legislação e isso se tornou mais fácil chegar aos números né você conseguir então fazer esse mapeamento integrar esses dados pois é é não ainda bem que a Cecília terminou antes porque ela não conseguia se imaginar trancada em casa numa situação ela falou isso pois é então mas tem muitas mulheres que vivem isso no caso muitas não percebem a agressão ou até mesmo a agressão física não percebe que isso não faz parte de um relacionamento saudável acha que é normal então a gente vai se deparar com situações de mulheres que como as mães apanhavam as avós apanhavam as tias apanham aquela coisa toda então acho que isso é meio que um padrão dentro de casamento casamento ele tem um lado bom mas ele tem esse lado ruim entre tapas e beijos o entre tapas e beijos é normal né exato e não é normal então a gente tem que modificar essa cultura também não só do aspecto da mulher entender que é uma violência mas também do homem entender que é uma violência e também não adianta apenas eu punir este homem ah você vai ser preso claro que se ele cometer uma violência ele tem que responder por isso mas não adianta a prisão pura e simples ele precisa entender o que ele fez ele precisa ressignificar aquela atitude porque senão experiência para não repetir ele cumpre aquilo ali termina sempre não entendendo o que foi que aconteceu e aí quando vai para uma próxima na experiência no próximo relacionamento abusa e faz tudo que pode né exatamente faz a mesma coisa então ele mantém o padrão é preciso romper esse padrão e uma das coisas que a gente se preocupa com a violência é que na hora que você tem essa violência dentro de casa você está ensinando seus filhos essa violência ensina o menino a praticar a violência e ensina a menina a aceitar a violência então você perpetua isso tudo que a gente faz os nossos filhos eles se espelham na gente eles olham para a gente não é só o que eu falo mas mais o que eu faço a minha reação a minha posição né então quando eu aceito a violência e a criança percebe que é uma violência ela passa a achar aquilo natural e Renata uma pergunta que eu queria te fazer acho que com uma curiosidade quando o juiz assim pela tua experiência como advogada nessa área de família quando o juiz pelo que tu analisa assim ele vai no conjunto probatório né de uma decisão de responsabilização de danos morais né eles 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 analisam por exemplo o tempo do dano psicológico por exemplo o tempo que a pessoa ficou mentindo que era matar a situação forjando uma situação de continuidade e de expectativa de de relação pra pra julgar uma uma responsabilização cível por exemplo o tempo de dano assim a pessoa ficou tantos anos mentindo mas e causando danos psicológicos pra aquela mulher por exemplo né não sei se se tem alguma se tem pelo menos no âmbito cível né nesse sentido não porque a minha questão de indenização eu caio na regra geral do código civil e aí eu vou cair no meu prazo de três anos né então indenização por danos morais são os últimos três anos aí fica complicado se quer dizer às vezes você teve uma vida inteira de abuso mas o que a gente vai levar em consideração a gente pode até fazer toda a história né mas em termos de quantificação vai ser até alza né por exemplo quando a gente fala da questão do abandono afetivo o que que é o abandono afetivo é quando é esse pai não reconhece esse filho ele até pode reconhecer na documentação mas ele nunca está presente na vida do filho ele pode até pagar pensão alimentícia mas ele não reconhece como um filho essa criança quando atingir a maioridade ela tem um prazo aí de ingressar com a ação e às vezes você só vê os efeitos desse abandono afetivo depois de um certo tempo o abandono afetivo as implicações para isso que eu e um psicólogo ele tem mais gabarito para falar sobre isso do que eu mas ele vai atingir todos os seus relacionamentos afetivos e aí aquela pessoa que começa um relacionamento ele vai ficando um pouquinho mais sério ela pega e termina ela dá um jeito de terminar aquele relacionamento e aí só no terceiro ou quarto quando ela começa a perceber que está fazendo isso que vai para um psicólogo é que vai encontrar a raiz do problema o dano em si sim mas aí já passou esses três anos eu queria que te passasse que tu passasse uma mensagem final para a nossa live e eu queria já te propor para tu pensar de a gente fazer a próxima live sobre abandono afetivo dos filhos e ver se a gente convida uma psicóloga para a gente estar conversando junto sobre isso que eu acho que tu também no teu escritório tu procura já me falou isso uma vez procura chamar mas ou de outro estado para a gente poder integrar pessoas diferentes mas eu acho que seria legal esse tema porque agora independente da pandemia de estar ocorrendo a pandemia ou abandona afetivo ele não não significa que se a pessoa só se ela mora num lugar que não tem a internet porque se hoje em dia a gente dá educação à distância e consegue fazer interações para fortalecer os vínculos e até me impressionam alguns exemplos que eu acabo recebendo de comentários assim de mães de criatividade de alguns pais para poder prender a atenção dos filhos seja tocar um instrumento de música seja desenhar junto com ele mesmo à distância então é um desafio esse modelo Renata eu quero antes de passar a palavra te agradecer hoje por estar aqui lembrando que essas lives elas são gravadas e divulgadas no YouTube e te passando a palavra agradecendo a audiência de quem está aqui e o professor Leonardo já passou por aqui dá um oi o Ricardo Yamazaki de São Paulo também a ministra do CNJ que é a Tânia Reipzigla também já passou por aqui a Cris a Fernanda estou vendo aqui não vou dizer todos os nomes mas a gente agradece muito a participação de vocês Bom para fechar então a minha fala eu desejo a todos que nesse momento aí de pandemia consigam ter uma tranquilidade consigam se estruturar de uma forma que consiga sobreviver com as suas famílias da melhor forma possível até a gente voltar ao nosso novo normal então eu agradeço a participação de todos é muito bom estar aqui com você conversando um pouquinho e sim nosso próximo tema então vamos fazer vai pegar fogo vamos tentar ver se as mães e os pais venham falar não só o aspecto feminino mas a gente sabe que esse o abandono afetivo também às vezes acontece não tão comum com as mulheres as mulheres deixarem os filhos com os pais não é uma coisa tão comum apesar de eu já ter visto alguns casos mas regra geral é a mulher e até eu vou tentar ver se eu consigo conversar com um jornalista que é o Evandro Evandro Razi aqui do Rio Grande do Sul que ontem ele acompanhou uma mulher que foi presa por deixar o seu filho que é uma criança recém-nascida na lata de lixo então qual é a gente criminaliza uma mulher não estou dizendo que ela está certa em fazer isso mas o que que tem qual é a responsabilidade da sociedade do Estado da pessoa que fez esse filho com ela e o que que levou isso a ela então eu acho que é muito importante a gente abordar todas as nuances se ele puder eu vou te avisar Renata daí eu acho que é bem interessante com certeza vai ser uma live muito legal então obrigada a todos por estar aqui obrigada obrigada Renata vou tirar a telinha aqui um abraço para o professor Leonardo que também está com a professora Renata lá vou chamar a Litieri estou atrasada Litieri conto com a compreensão Litieri Jacopini ela é especialista em direito previdenciário direito do trabalho foi minha colega na FEMAR desadvogada especialista na área previdenciária trabalhista e eu tive que desligar o meu vou ser sincera que eu desliguei o meu computador aqui do lado porque ele estava aparecendo que tinha um motor de avião e daí eu não queria que vocês continuassem escutando o motor de avião porque eu não sei se era porque eu iniciei agora o computador daí ficou um barulhão daí eu resolvi desligar então eu quero te dar boa noite e quero que tu já apresente o tema que tu vai trazer porque ou eu olho no whatsapp no celular daí eu tenho que sair da tela e ligar o computador eu já iniciei a live com um barulho ruim não quero dar esse segmento então vou contar com a tua compreensão aí pra tu apresentar o tema tá bom boa noite carmela é uma honra estar aqui conversando contigo e com o pessoal que está nos assistindo e o tema que eu vou abordar hoje é sobre o BPC LOAS que é o benefício de prestação continuada da assistência social eu vou tratar da questão da renda per capita dele porque ele é um benefício que a gente como advogado previdencialista acaba vendo que acaba as pessoas que acabam caindo nele são as pessoas que não conseguiram benefícios previdenciários como auxílio-doença as aposentadorias então seja por ter período não formalizado na carteira seja por ter perdido carteira de trabalho e esses registros não estarem no INSS e não conseguirem benefícios previdenciários ou também por nunca ter contribuído e ter caído na necessidade de ser abarcado por um benefício da assistência social então ele é um benefício que ele é concedido ao idoso ou ao deficiente e ele é no valor de um salário mínimo só que ele é uma renda precária ele não paga décimo terceiro a pessoa que receber ele vindo a óbito não deixa pensão por morte e ele tem alguns requisitos que eu vou citar até chegar na renda até para o pessoal conseguir entender um pouquinho melhor o idoso que trata aqui é o idoso do estatuto do idoso que é aquele acima de 65 anos foi utilizado como parâmetro a idade do estatuto do idoso e ele exige que a pessoa tenha CPF porque o que a gente vê também é que muitas pessoas idosas não tem CPF porque na época não foi feito viveu sempre em situação de miserabilidade e hoje não tem então antes de fazer esse requerimento é importante que faça o CPF na Receita Federal e passou a se exigir que elas estejam no cadastro único assim como o auxílio emergencial que eu falei da outra vez que foi concedido para as pessoas que estavam no cadastro único primeiro o LOAS também exige que eles estejam cadastrados no cadastro único e isso é por dois motivos um deles é por fiscalização porque daí eles conseguem ter o controle daquela família como um todo e o outro também é para cruzar dados para ver se algum familiar não tem uma renda formalizada e na hora do cadastro colocou que não coloca como dependente e o critério assim que é onde a gente vê que ele afunila isso é a exigência de renda de um quarto do salário mínimo por pessoa que reside na família porque o que acontece quando tu vai fazer o cadastro te cadastrar no cadastro único tu tem uma entrevista com uma assistente social e ali ela vai perguntar as pessoas que moram contigo que trabalham o tipo de renda que tem vai perguntar gastos com medicamentos enfim ela vai fazer uma análise social daquele grupo familiar então toda a renda que aquelas pessoas do grupo familiar tiverem ela entra ela computa salvo algumas que eu vou citar mas eles fazem essa estimativa dos valores como um todo e um quarto do salário mínimo por pessoa é muito baixo é um valor assim se tu vê vai deixar de fora muitas pessoas né então assim o estatuto do idoso ele passou a expressar que um outro idoso que resida na mesma casa que receba um benefício de prestação continuada essa renda não integraria um novo benefício de prestação continuada eu vou dar um exemplo um casal de idosos um já recebe o BPC e o outro vai fazer o requerimento então é como se não existisse renda nessa casa porque a renda do BPC daquele primeiro idoso ela não conta ela não vai ser computada então o segundo idoso também teria direito só que daí começou a se questionar assim se a renda de um um BPC não integraria por que que uma renda de um benefício previdenciário integra porque e é o que acabava acontecendo um é aposentado e geralmente o homem e o outro que é o caso da mulher que muitas vezes era doméstica não contribuía e agora com a idade necessitou de medicamentos de assistência médica e aquela renda só do marido não está sendo suficiente por que que ela deveria integrar então assim o INSS ele se tivesse outra renda previdenciária ele negava os benefícios de prestação continuar e é uma coisa que eu ainda comentei contigo de manhã eu estava conversando com a assistente social hoje à tarde e ela falou que é de praxe assim se tiver eles fazem o cadastro se não superar três salários mínimos eles fazem o cadastro no cadastro único só que no momento que faz o requerimento do BPC que o INSS vê que tem uma outra renda previdenciária ele ele já nega de cara e o que que acontece essas pessoas que procuram esse benefício são pessoas em situação de miserabilidade tanto financeira quanto social elas não têm conhecimento de que pode ingressar com uma ação judicial e é onde muita gente também ficou de fora e aí eu ainda questionei ela eu disse olha vocês aí no CRAS vocês costumam alertar as pessoas de que devem buscar ou recorrer da decisão de primeira instância do INSS ou ingressar com uma ação porque se não fazem deveriam fazer porque o que que a gente vê assim tu entra com a ação do INSS se tiver uma outra aposentadoria ele nega daí tu entra no judiciário e graças a Deus o judiciário começou a ter um pensamento um pouco mais abrangente disso então assim eles não deixaram aquela renda aquele critério objetivo de um quarto do salário mínimo ser uma coisa fixa primeiro começou que o STF julgou inconstitucional tu vê que uma pessoa é miserável só pela renda porque existem outros critérios assim como o deficiente tu não vai ver só pelo grau da doença tu vai ver pela possibilidade dele de ter um convívio social melhor de acesso a tecnologia para caracterizar o grau da deficiência da mesma forma eles entenderam que tu considerar uma pessoa miserável só pela renda isso seria insuficiente o STJ também passou a dizer que o critério objetivo da renda ele deveria ser analisado como um todo não deveria se ater apenas a valores para conceder um benefício assistencial já que a função daqui a pouco ele recebe ele tem que pagar um remédio que é não sei quantos reais que é o que a gente vê que mais acontece porque assim com a idade as despesas médicas vão ficando maiores e a aposentadoria ela vai infelizmente ao longo do tempo ela vai reduzindo o poder de compra não deveria mas acontece e daí chega uma situação que um casal de idosos por exemplo ele não ele não tem mais dignidade né então é necessário que se flexibilize esse critério é necessário essa avaliação da assistência social que geralmente é um dos requisitos que eles vá até a casa pelo menos judicial tá vá na casa faça uma entrevista vê se se realmente a casa possui estrutura para aquelas pessoas analise as despesas de medicamentos analise todos os critérios né então como eu tava falando o STJ começou a flexibilizar a TNU também porque o que que acontece por essas ações geralmente não ultrapassarem 600 salários mínimos acabava caindo nos juizados especiais e aí a TNU precisou se posicionar nesse sentido para autorizar a flexibilização desse critério né porque senão ia ficar muito a maioria dos benefícios seriam negados né e aí começou a ser feito isso e eles começaram a se basear muito pelo parecer social de ir na casa e ver constatar a realidade é e daí assim aqui no Rio Grande do Sul teve uma ação civil pública que condenou o INSS a excluir da renda familiar despesas com medicamentos com fraldas com deixa eu dar uma olhadinha aqui com as outras coisas que eles excluíram alimentação especial que muitos idosos acabam tendo e consultas médicas só que para isso tem que ser tudo através de documentos né medicamentos você tem que ter um atestado médico a prescrição dizendo tudo e você tem que ter feito requerimento desses medicamentos no posto de saúde do lugar que você vive e tem que ter sido negado então você conseguindo juntar isso as despesas né tudo com documentos e a negativa do poder público em fornecer o INSS é obrigado a descontar esses valores da renda então vamos eu só queria te perguntar porque senão depois a gente perde como é é comum eles darem a negativa por escrito de quando não tem o remédio não não assim tu vai no posto e faz um requerimento administrativo né e aí ali vai estar o receituário médico com a lista de medicamentos eles vão fazer a solicitação quando é medicamento caro ou é medicamento assim para doenças específicas geralmente não tem nem na farmácia do município nem na farmácia do estado então eles dão a testada ali ah testamos que não tem esses medicamentos na data de hoje digamos assim aí tu vai voltar ali no próximo mês vai ser a mesma coisa costuma ser assim porque quando são medicamentos específicos ou caros ele não acaba indo para a farmácia entendeu e isso se tu ingressar com uma ação judicial ocorre da mesma forma o judiciário concede medicamento tu vai na farmácia e não tem então tu acaba tendo que se for em ação judicial de medicamentos tu te alvará para pegar valores e comprar esses medicamentos sabe porque acaba que dependendo da demanda não vale a pena para o município ou para o estado efetuar uma compra de poucas unidades né porque daí sai muito caro isso é fácil sabe para nós que lidamos com isso pegar essas negativas é fácil só que assim tu imagina uma pessoa que não tem noção assim ela não conhece ela não sabe o lugar que ela vai ter essa negativa onde ela vai fazer esse requerimento ela não sabe que o INSS é obrigado a descontar esses valores ela vai chegar no INSS na melhor da boa vontade dizendo olha eu tenho só essa renda e eu quero o benefício e não vai receber e daí o que acontece muitas vezes ela vai para casa e pronto o INSS diz que não tem direito ela vai se convencer daquilo e não vai ter coragem é e até porque assim esses benefícios eles são de competência da justiça federal né e existe claro advogados que atuam de forma gratuita na justiça federal mas assim a sede da justiça federal geralmente é a capital né aqui em Porto Alegre ou em regiões assim são poucas não é todo município que tem né então é uma coisa que é mais difícil tanto para a pessoa saber não é que nem a defensoria que quase toda cidade hoje em dia tu vai ali na defensoria tu tem isso né e aí a gente vê que em previdenciário acaba não acontecendo né e daí assim uma coisa que aí que eu comentei contigo assim que eu acho que é muito importante fazer esse alerta que para quem teve o seu benefício de prestação continuada negado e for por causa da questão da renda cuidar analisar se foi se o INSS desconsiderou alguma aposentadoria de alguma pessoa da casa se ele computou isso porque se houve esse cômputo essa pessoa tem direito de fazer recurso e ingressar com a ação ainda né e também essa questão de medicamentos se for se já passou o prazo de recurso administrativo e tu não tem acesso a um advogado faz um novo pedido de prestação de benefício de prestação continuada e junta esses receituários essas despesas com alimentação isso tudo porque eles não vão considerar então vamos supor assim que nem nesse caso que eu dei no início de um casal de idosos onde um recebe aposentadoria e o outro não conseguiu e está tentando se esse benefício é de um salário mínimo e tiver despesas com medicamentos com consultas daqui a pouco ele atinge aquele critério de um quarto apesar de ser muito baixo e mesmo administrativamente ele consegue né consegue né é quanto tempo demora para a concessão é a lei fala que o INSS deve analisar em 30 dias a gente vê que isso não tem acontecido em razão da reforma porque assim ele é um benefício assistencial mas quem gerencia ele é o INSS né então em razão da reforma que aumentaram as filas virtuais houve uma demora maior né então assim está demorando às vezes 3, 4 meses porque eles precisam fazer entrevista muitas vezes eles pedem alguns documentos então esse tem sido o prazo mas agora até saiu essa semana um edital para os aposentados do INSS que tiverem interesse em voltar que é aquela campanha que o governo fez para eles trabalharem nesse período de contrato temporário né durante esse período de pandemia e tentar resolver essa questão da reforma também que eles querem colocar em dia então a gente espera que a partir agora dos próximos meses isso acabe melhorando né e eles consigam cumprir a lei mas uma coisa boa Carmela que eu ainda não sei se isso vai acontecer é que assim a lei 13.982 desse ano que é a mesma lei que fala do auxílio emergencial ela modificou isso e ela deixou de maneira expressa que os benefícios previdenciários não integrarão mais a renda per capita familiar então isso tudo que eu falei até agora que é o que estava acontecendo essa lei disse que se tiver uma aposentadoria ela não vai integrar então nesse caso do casal vai ser uma renda zero então essa pessoa essa senhora por exemplo ela teria direito eu não sei eu ainda depois da lei eu ainda não fiz o encaminhamento até hoje eu estava entrando em contato com a assistência social para fazer o cadastro de uma pessoa se eles vão cumprir fácil né devem pelo menos isso está na lei a partir de agora é para facilitar essa situação né e melhorar muito assim a concessão desses benefícios né e outra coisa que essa lei também abordou Carmela que é importante citar é que primeiro que o BPC ele pode ser concedido a mais de uma pessoa da família não precisa ser só uma né como eu comentei no início pode ser para outras e também durante a pandemia essa lei tem que ter essa idade né tem que ter a idade ou mais de 65 ou deficientes isso exatamente é e daí essa lei ela autorizou que o INSS antecipe por três meses o BPC de quem fizer requerimentos durante a pandemia isso também tem acontecido com o auxílio doença que eles autorizaram uma antecipação dos auxílios doença durante a pandemia e estão prorrogando até as agências voltarem a funcionar e no BPC isso vai acontecer e até eles especificam que se a pessoa fazer a solicitação de boa fé que não for fraude ela não precisa devolver esses valores se depois for constatado que ela não teria direito por algum outro motivo né então é uma coisa assim quem precisar o ideal é que faça esse requerimento por agora já que tu sabe que tu tem o direito pede logo aproveita isso que eles já vão efetuar o pagamento de uma maneira mais ágil como eu te disse eu ainda não encaminhei depois da lei eu vou fazer isso agora acredito que na próxima semana eu já vou fazer um encaminhamento e eu vou ver se vai ser fácil como a lei diz que deveria ser né mas eu acredito que eu quero que tu quero que tu nas próximas semanas daí se tu puder daqui a umas duas semanas ou três daí tu venha falar sobre se deu certo sim como é que foi fazer uma uma resenha eu acredito que vai melhorar bastante sabe mas daqui a pouco eu estou sendo esperançosa demais porque o auxílio emergencial foi de uma maneira deslanchou um pouquinho agora travou de novo eu tenho conheço pessoas que fizeram requerimento no primeiro dia e ainda estão em análise então assim o nosso governo está muito difícil nesse aspecto eles prometem mas na hora de colocar as coisas em prática a gente não tem visto isso não tem Liti eu quero te deixar aí um minutinho para encerrar a tua participação e daí a gente vai dar os preparativos finais dando agenda dessa semana ainda e agradecendo por tu estar aqui que eu que eu te convoquei nessa manhã e tu topou a gente não que eu não tivesse outros articulistas mas é a gente já estava há um tempo sem se falar desde a última participação e algumas coisas de lá para cá evoluiu e hoje eu estou trazendo um tema novo obrigado e assim só para concluir algumas outras rendas que não entram também para o pessoal se tentar são rendas de bolsa família rendas que estagiários recebam não integra se tiver algum deficiente na família que ele seja aprendiz essa renda também não integra então eu vou concluir pedindo para que as pessoas que tiveram os benefícios negados que elas revejam se por acaso elas não se enquadram nessa situação e se se enquadrarem recorram não deixem isso quieto não percam a data de entrada do requerimento que é quando eles vão adquirir o direito de receber aquilo ali né então tá eu quero te agradecer de novo e dizer que tu é sempre bem-vinda aqui no jornal também e espero que tu que tu tenha êxito né pra buscar esses esses benefícios porque a gente sabe que a pessoa já já por estar numa situação de mais idade também tem a questão do abandono o abandono dos filhos enfim da família né então e fora a questão de que tudo é é mais complicado se a pessoa não tem uma assim uma noção de tecnologia e também informação suporte financeiro tecnologia eu que agradeço carmela é muito bom estar aqui obrigada obrigada volte sempre tá tá bom vou tirar a Lith daqui Lith obrigado beijo grande viu beijo então gente esse foi conversas com afetos dia 12 de maio quero agradecer a presença de vocês Nari Davidson Cristina Nari Franca Oscar Augusto Tete Carlos é um prazer recebê-los que vocês voltem sempre aqui amanhã nós temos uma conversa com três pessoas que eu admiro muito e de uma área que eu gosto muito de trabalhar que é um cárcere com a questão do tratamento penal que é dado a quem está em situação de privação de liberdade e o Orlando Zakuni pra quem não conhece é delegado de polícia ele é Hare Krishna conheci ele por um amigo em comum na época em 2009 Marcelo e a gente visitou eu e o e a produção do filme que estava sendo feito ainda o caminho das setas a delegacia em Nova Iguaçu a 52ª DP e de lá pra cá muita coisa na minha vida mudou por influência dessa experiência que eu sou grata até hoje ao Marcelo e ao Zapone por isso e o Luiz Carlos Valois é um juiz também que é uma pessoa muito atuante ele é titular vou pegar a minha colinha aqui ele é titular da vara de execuções penais do Amazonas e atua em casos bem graves que a gente acompanha na televisão de reivindicação dos presos em relação às condições das condições do ambiente prisional e o Eduardo Xavier Lemos que é o outro convidado é advogado professor do IESB e pesquisador do grupo Direito Achado na Rua coordenado entre as pessoas o professor José Geraldo Sousa Júnior da UNB todos eles são pessoas altamente capacitadas e eu fiquei muito feliz de saber que amanhã essa conversa que a gente faz aqui com afetos ela vai ela foi assim digamos assim recebida pela Universidade do IESB de uma maneira tão positiva que foram dispensados os estudantes dessas turmas que estão nessa fase de conhecimento de execução penal para estarem conosco aqui no ambiente virtual então isso mostra a credibilidade da informação que a gente consegue passar junto com os convidados esse reconhecimento que a gente consegue vindo dessa rede que a gente faz o Vitor está chegando aqui que é da PUC de São Paulo do escritório Dom Evaristo Soares que faz um trabalho belíssimo lá e deixo o meu abraço para ti para o professor Álvaro também então amanhã nós vamos conversar com o professor Orlando Zacconi Luiz Carlos Valois e Eduardo Xavier Lemos peço para vocês se vocês gostaram curtam ali o convite compartilhem que vai ser bem legal eu também vou falar um pouquinho mas eu quero dar esse espaço que a gente tem para esses convidados estarem partilhando das suas experiências e eu também matar um pouco a saudade de ouvi-los tem uma ali no Instagram nos stories eu coloquei uma possibilidade de vocês fazerem perguntas para esses convidados então façam lá antes que antes que termine essa possibilidade né e a gente possa já repassar as inquietações de vocês sugestões ou que se não for para eles for para mim podem mandar também muito boa noite obrigada e até amanhã tchau